Neste vídeo nós queremos tentar perceber qual é que é a regra, qual é que é o padrão aqui nestas sequências de números. Por exemplo, nós temos aqui 4, depois 25, depois 46, depois 67 e queremos tentar perceber qual é que será o número que vem a seguir. Qual é que será o número, seguindo um certo padrão, qual é que será o número que vem a seguir nesta sequência. Então, vamos tentar perceber qual é que é o padrão. Vamos tentar perceber se existe aqui uma regra para passar deste número para o número seguinte e vamos ver se essa regra se mantém para passar ainda para o seguinte e por aí adiante. Então, nós olhamos aqui para o 25 e percebemos que ele não é múltiplo de 4, mas vamos talvez pensar assim. Ok, 25 é 4 mais 21, ou seja, nós para passarmos daqui para aqui, nós somamos 21. E se nós somarmos 21 a 25, vamos ficar com 46. Se nós somarmos 20, vamos ficar com 45 mais 1, 46. Ou seja, se nós somarmos 21, vamos passar aqui para o 46. E se nós voltarmos a somar 21, vamos ver quanto é que dá. Vamos obter 67. 67, exatamente. Ou seja, mais 21, nós obtemos 67. Então, já percebemos qual é que é o padrão. Então, nós para passarmos do número para o número seguinte, aqui nesta sequência, nós temos que somar por 21. Somamos por 21 para obter este. Somamos 21 para obter este. Somamos 21 para obter este. E este aqui vai ser, eu vou apagar aqui este ponto de interrogação. Este aqui vai ser 67 mais 21, que vai dar 88. 88 vai ser o número seguinte, se nós somarmos a este 21. E se quiséssemos saber qual é que era o próximo, nós iríamos de novo somar 21. Iriamos seguir este padrão, iríamos seguir aqui esta regra e ficaria 88 mais 21, que vai dar 109. 109. E podíamos continuar por aqui adiante. Portanto, percebemos qual é que é a regra que formou aqui esta sequência. Qual é que é o padrão aqui nestes números? Muito bem, vamos fazer mais um. Então, neste caso, nós podemos talvez ver o 6 como sendo 3 mais 3. Então, vamos fazer isso. Vamos olhar para o 6 como sendo um 3, ao qual nós somamos um 3. Então, o que é que acontece daqui para aqui? Bem, daqui para aqui não é somar 3 ao 6, porque se nós somarmos 3 ao 6, ficamos com 9 e não ficamos com 12. Nós aqui teríamos de somar 6. Ok, vamos continuar. De aqui para aqui, de 12 para 24, nós temos de somar 12. O que forma aqui algo curioso. Ou seja, do primeiro para o segundo nós somamos 3, depois para o terceiro nós somamos 6, depois nós somamos 12. Ou seja, estamos sempre a somar o dobro. O que, na realidade, é um certo padrão. Mas, na verdade, existe uma forma mais simples de pensar isto. Vamos pensar, em vez de somar qualquer coisa, vamos pensar em multiplicar. Ou seja, vamos pensar assim. Ok, o 6 é 3 vezes 2. Se nós multiplicarmos por 2 o 3, obtemos 6. Se multiplicarmos de novo o 6 por 2, obtemos 12. E se voltarmos a multiplicar por 2, obtemos 24. Então, esta é talvez uma regra mais simples, mais fácil de entender. O que fazemos para passar de um número para o seguinte é multiplicar por 2. Ou seja, multiplicamos 3 por 2, obtemos 6. Multiplicamos 6 por 2, obtemos 12. Multiplicamos 12 por 2 e obtemos 24. Então, já sabemos como obter aqui este número misterioso que estava aqui representado por um ponto de interrogação. Vai ser, este número vai ser, 24 vezes 2. Ou seja, 48. Multiplicamos de novo por 2 e obtemos 48. Este é o número que se segue aqui nesta sequência. Se nós seguirmos aqui este padrão, se seguirmos esta lógica, de certa forma. Então, vamos ver aqui esta última sequência. Temos 3, 6. E assim, à primeira vista, bem, no início, no fundo, é exatamente a mesma sequência, 3, 6. E nós podíamos pensar que multiplicávamos por 2. Mas depois, reparem, para passar do 6 para o 9, nós não multiplicamos por 2. Então, vamos talvez pensar assim. Ok, do 3 para o 6, nós somamos 3. Do 6 para o 9, nós também somamos 3. Do 9 para o 12, nós também somamos 3. Então, já percebemos qual é a regra. Estamos a somar sempre 3 unidades ao anterior para obter o seguinte. Daqui, do 12 para o seguinte, este número misterioso que está aqui representado por um ponto de interrogação, vai ser 12 mais 3. 12 mais 3. Ou seja, 15. Este é o próximo número aqui nesta sequência de números. Seguindo esta lógica, seguindo este padrão. Ou seja, o que nós fazemos em cada uma destas situações é tentar perceber se existe alguma lógica, se existe um padrão, se existe uma regra para passar de um número para o número seguinte. Nós podemos tentar várias coisas. Aqui, por exemplo, nós somamos 21. E temos de perceber se a regra se mantém até ao fim. Ou seja, aqui do 4 para o 25, nós somamos 21. E temos de confirmar se do 25 para o 46 também somamos 21. E por aí adiante. O mesmo acontecia aqui. Mas aqui a regra, talvez a forma mais simples de ver esta regra seja ver como uma multiplicação. Seja pensar que a cada número nós multiplicamos por 2 para obter o seguinte. E esta regra manteve-se. Portanto, nós deduzimos que o próximo elemento aqui, o próximo número nesta sequência de números, é o 48. Finalmente neste, nós também somamos por 3 o anterior para obter o seguinte. A regra manteve-se, portanto, nós concluímos que deve ser um 15 que deve estar aqui nesta posição. Espero que tenham gostado estes exemplos.